Jonathan Brito da Costa tinha 8 anos. O pai do menino ainda não acredita no que aconteceu. Meu filho mais velho chegou lá desesperado. O pai, o Jonathan, o Jonathan, o Jonathan. Aí eu, no que eu fui ver, ele já estava aqui caído no chão. O pote caiu por cima dele, porque ele foi pegar a bolinha. Ele estava brincando aqui, foi pegar a bola. O pote caiu em cima dele. E meu filho, no que eu vi a imagem dele, já estava piscando hoje. Era uma hora da tarde de domingo, quando cinco crianças brincavam aqui nesse campo aberto do gentil Meireles. Dia de domingo, o almoço estava demorando e eles estavam aqui brincando, esperando a mãe chamar. Agora, um dos meninos chutou a bola para o gol, ela passou direto e veio parar aqui nesse alambrado. Aqui tinha um alambrado. A bola ficou engarranchada lá em cima. O menino de 8 anos, o Jonathan, veio até aqui. E qual foi a ideia dele? Balançar o alambrado, sacudir, para que a bola caísse. E foi o que aconteceu. A bola caiu. Ele pegou a bola e virou de costas aqui, com sentido ao campo. Ele ia voltar para lá. Foi nessa hora que o poste caiu. Alguns vizinhos dizem que o poste caiu na cabecinha dele, outros dizem que foi nas costas. E ele ficou caído aqui. Para você ter uma ideia do peso desse poste, eu vou chamar aqui o nosso motorista, o Giovanni. Giovanni, vem cá. Ele vai tentar levantar ali para a gente, para mostrar o quanto esse poste é pesado. Pode tentar. Realmente é muito pesado. Nem a gente que é acostumado no dia a dia a pegar peso, realmente não dá conta. Não consegue levantar. Agora você imagina isso aqui caindo em cima dessa criança. A criança ficou desacordada. Dois vizinhos que moram aqui pertinho do campo, uma enfermeira e um bombeiro, vieram até aqui, prestaram os primeiros socorros para essa criança. Em seguida, três ambulâncias chegaram. E o menino foi levado para o gol. O hospital confirmou a morte do menino. Esse vizinho conta que a mãe de Jonathan ficou desesperada com a situação. Na hora que eu cheguei, para a gente tentar socorrer, a mãe vinha correndo, acho que a tia, e a irmãzinha dele que estava brincando com ele, é que estava, parece que estava em um estado de choque, gritando muito, né? Que ela me abraçou e tudo, eu tentando segurar ela. Então, realmente, é uma situação complicada. Um dos irmãos de Jonathan foi quem avisou a mãe que o caçula tinha se machucado. Ele começou a ser machucado, aí foi, ele veio para cá assim, ele falou o meu nome, aí minha irmã foi, pegou ele, colocou aqui, aí eu pedi para avisar lá embaixo para chamar o Samuel, o bombeiro, aí foi e chamou. O poste já estava ali há 15 anos. Nessa imagem, dá para ver que só dois ferros sustentam a estrutura. Jonathan tinha completado oito anos de idade na última sexta-feira. Perdi o meu caçulinho, perdi um pedaço do meu coração, fui embora.